Para você, o que é o quarto escuro? O meu quarto escuro são os meus próprios pensamentos ao meu respeito. O meu quarto escuro o caso por força de hábito é sempre melhor esquecer. Para mim, meu quarto escuro, meu quarto escuro, ele me acompanha há bastante tempo, né? Não é de agora. Eu acho que o quarto escuro é pior que o fundo do pulso. É um quarto isolado. Um quarto que não tem como entrar, também não tem como sair. Para mim, o quarto escuro é isso. São momentos onde você acha que não tem saída, onde não há luz, onde você acha que não existe sol. E eu quero sair desse quarto escuro e não estou conseguindo achar a maçaneta, sabe? Você já esteve no quarto escuro? Você está. Força de hábito é sempre melhor esquecer Nesse quarto escuro, nesse quarto tão escuro, nesse rosto inseguro, que quer tanto renascer. É tudo de graça, a esperança não é paga, A nossa mente tem o poder de colocar a gente num calabouço, se você não cuida. E eu deixei chegar nesse nível. Será que eu vou dar certo? Será que é isso mesmo? Eu tanto desejei, agora estou aqui, mas parece que eu não vou dar conta. Será que é isso mesmo? Será que eu sou capaz? E eu estou nesse momento, assim, de alguns anos tomando medicamento e não sei mais quem eu sou. Quem eu sou quando eu me olho no espelho, quem eu sou quando eu penso no que eu gosto, no que eu não gosto. Eu não consigo deixar para trás ainda, sabe? Uma bagagem que eu vou carregando, vou enchendo minha mala, enchendo minha mala de palavras. Chegou um momento que foi o estopim, assim. É difícil, né? Fala assim. Ah, porque ver a vida das outras pessoas funcionando e a sua não faz você pensar que você é um nada. Eu cheguei a acreditar que o mundo inteiro era o melhor sem mim, de fato. Mas a verdade é que depois que o sol se pôs, meu coração se dividiu em dois. Uma parte acreditava que era o fim da linha e a outra acreditava que era somente um recomeço. Não me reconheço e, de repente, me vejo dentro de um quarto escuro. Começo a duvidar de tudo, começo a acreditar que sim. Talvez o mundo inteiro esteja melhor sem mim, mas não. A luz entrou pela janela do quarto e me disse que não. A luz entrou pela janela e disse não se cale, fale. Fale por todos aqueles que se sentem sozinhos, por todos os olhares que perderam o brilho. Fale por aqueles que sofreram calados, os mal interpretados, os ignorados. Diga a eles que existe futuro. É hora de sair do quarto escuro. Mas existe futuro Neste quarto tão escuro Neste rosto inseguro Eu tinha muito esse pensamento de que eu tinha feito algo errado para estar vivendo o que eu estava vivendo. É verdade. Enxergo o erro como aprendizado, mas o erro sempre abala, né? A gente sempre vai errar. Sempre. O erro já está dentro de nós. Eu sempre fui muito insegura e aí no ambiente da escola, nesse ano específico, eu estava muito para baixo. Engravidei, então foi um momento bem difícil também, a gravidez. Eu acho que por mais que a gente fale muito sobre saúde mental, a gente ainda tem essa mentalidade que pedir ajuda é um sinal de que eu não dei conta. Mas dentro da sua realidade, você tem as suas dificuldades, né? Não dá para falar que é pior ou melhor que a dos outros. Eu acho que eu estou constantemente entrando e saindo no quarto escuro. A vida é um quarto escuro e aí a gente vai trazendo uma luz para cá, um brilho para cá, uma cabeceira bonita, uma luminária e a gente vai arrumando e clareando assim, sabe? Acho que é isso. Você acha que Deus está dentro? Dentro do quarto escuro? Ele não é um Deus invasivo, então ele não vai chegar e você vai falar assim, me sente aí agora. Não, ele não vai fazer isso. Mas ele é um Deus que está ali e ele espera que a gente se torne sensível para a presença dele. Não existe esse lugar que Deus não pisa, porque se não fosse Deus ali comigo no meu quarto escuro, eu teria morrido lá. Eu acho que eu ainda estou aprendendo um pouco a cada dia, mas que aprendi muito que a força vem de dentro e dentro o Cristo tem que estar para você conseguir força. Eu acho que as coisas tem começo e tem fim. Não posso falar que tudo passa, porque tem situações que são muito difíceis. Eu acho que a gente aprende a viver a vida com eles ali. Os problemas, as dúvidas, os medos. Eu acho que o tempo, ele ameniza as coisas. Ele ameniza a dor e o sofrimento. Eu acho que Jesus, ele tem o histórico de parar tempestades. A nossa luta diária é ser quem a gente é. Durante tantas comparações, tanta cobrança da gente e do mundo, ser quem a gente é é um ato de resistência. Então eu vejo que o quarto escuro, ele é inevitável para cada um. E a gente precisa saber passar por ele, entender que ele é essencial para o nosso crescimento. A luz é tudo isso que clama por ser percebido. É esse divino que clama por ser percebido. Eu acredito muito que tudo que é bom vem de Deus. Sabe? Não necessariamente tem o nome dele, mas vem dele. E eu acho que a falha é nossa de não ver. Porque a vida se passa, de fato, fora do quarto escuro. E a gente precisa lembrar disso. O quarto escuro não é nada perto da imensidão que existe lá fora. Eu acho que a partir do momento que você decide viver por essa chama, por essa vida que pulsa em cada um, acho que nada pode impedir. Nada é mais forte do que a vida. E o plano de Deus para você é a vida lá fora, não é o quarto escuro. O sol é muito emblemático na Bíblia, por conta de Eclesiastes. E acho que é isso. Tem uma vida debaixo do sol. A gente está correndo atrás das coisas debaixo do sol. E o quarto escuro me ensinou que se eu abrir a janela, vai entrar um sol. E é isso que a gente precisa. Quando você quer viver de forma intensa, quando você quer que esse divino viva em você de forma intensa, putz, nenhum quarto escuro te segura. Eu vou ser, eu vou falar E se ninguém me ouvir eu vou gritar A tempestade vai passar Você não pode impedir meu sol de brilhar A tempestade vai passar Você não pode impedir meu sol de brilhar A tempestade vai passar Você não pode impedir meu sol de brilhar Mas existe um futuro Neste quarto tão escuro Neste rosto inseguro Que quer tanto renascer É tudo de graça A esperança não é placa Só é preciso crer É tudo de graça A esperança não é paga Só é preciso crer Sério Existe futuro? Existe Só existe futuro Obrigado. Obrigado.